...da audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico, que discute o papel do Banco do Nordeste do Brasil como agente de desenvolvimento regional. E passamos a transmitir a reunião ordinária de plenário da tarde desta terça-feira, que foi aberta pelo primeiro vice-presidente, deputado Antônio Carlos Arantes. Neste momento, o deputado professor Clayton faz a leitura data da reunião anterior. Vamos acompanhar. ...pelos resultados obtidos na quarta edição do concurso mundial do Fromage, realizado na cidade de Tours, na França. Presidência do deputado Agostinho Patrus. Às 20 horas e 15 minutos, o presidente declara aberta a reunião. Comparecem os deputados Agostinho Patrus, Antônio Carlos Arantes, Alencada Silveira Júnior, Betinho Pinto Coelho, Bruno Engler e Coronel Henrique. A presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 39 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e a subscreve. Informada a destinação da reunião, compõe à mesa a excelentíssima senhora Silmar de Castro Mota, produtora do queijo Santuário do Mergulhão, representando os demais produtores. Os excelentíssimos senhores deputados Coronel Henrique, presidente da Comissão de Agropecuária dessa Casa e o coautor do requerimento que deu origem a essa homenagem, o deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro vice-presidente dessa Casa e coautor do requerimento dessa homenagem. A excelentíssima senhora Simone de Siqueira, ouvidora-geral do Estado de Minas Gerais, e os excelentíssimos senhores Gustavo Laterza de Deus, diretor-presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, a IMATER, e o deputado Betinho Pinto Coelho. Registrada a presença de convidados, ouve-se o hino nacional. Nesse passo, fazem uso da palavra o deputado Coronel Henrique e, após entrega de placas, o deputado Antônio Carlos Arantes e o senhor Vicente Paulo Costa Mora. Após a exibição de vídeo, faz uso da palavra o presidente coautor do requerimento que deu origem a esta homenagem. Após a apresentação musical, a presidência profere palavras alusivas ao evento. Agradece a presença de todos e, cumprindo o objetivo da convocação, encerra a reunião. Convocando as deputadas e os deputadas para a ordinária de terça-feira, dia 9, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado professor Cleiton. Em discussão à ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência servida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu gostaria apenas de comunicar a vossa excelência. Eu não farei uso da palavra, considerando que nós temos agora uma reunião da Comissão de Fiscalização Financeira Sementária. E é um projeto de iniciativa que trata do recolhimento da taxa de incêndio vinculada ao Corpo de Bombeiros Militar. Portanto, eu vou declinar do chamamento para fazer uso da palavra. Retire a minha inscrição, presidente. Com a palavra, deputado André Quintão. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, como tenho feito todos os meses, desde que nós instalamos a CPI de Brumadinho, venho aqui, mais uma vez, para apresentar um balanço parcial dos trabalhos, os últimos depoimentos, nossas últimas constatações, análises, reflexões, para que o conjunto do Legislativo possa ir acompanhando esse trabalho que está sendo realizado com muita intensidade, com muito empenho, com muita dedicação de todos os deputados e deputadas da CPI. E, neste último período, eu confesso que fiquei absolutamente estarrecido, e esse é o termo que eu gostaria de usar, com algumas questões levantadas pela CPI. Eu vou começar aqui pelo Plano de Ação de Emergência, que foi construído a pedido da Vale, por uma empresa, por uma consultoria. A Vale aprovou esse Plano de Ação de Emergência, e, neste plano, inclusive, com as áreas que poderiam ser inundadas, com as rotas de fuga, com os pontos de encontro, seriam aquelas medidas para, em caso de rompimento, ou em caso de risco, medidas que seriam tomadas para haver o menor dano humano possível. Pois bem, vejam bem, senhores deputados, se você pega próximo à barragem Córrego do Feijão, e o plano previu quatro áreas, você tinha uma área, o trecho 1, que o prazo previsto para o salvamento das pessoas era de até um minuto. E, nesta área, que previa o período de até um minuto para as pessoas se salvarem, era exatamente o trecho onde estavam o refeitório da Vale, as unidades administrativas da Vale, e a comunidade Córrego do Feijão. A comunidade Córrego do Feijão, a previsão da mancha de inundação, errou nesse aspecto, felizmente, e a inundação não chegou à comunidade Córrego do Feijão. Mas, se chegasse, nós teríamos ainda um número de vítimas maior. E, prestem atenção, com o rompimento, a lama demorou por volta de 35 segundos para atingir estas unidades. Então, nesse caso, o plano de ação de emergência acertou o tempo. Era de zero segundo a 60 segundos. As pessoas teriam até um minuto. A lama chegou no sentido, a lama chegou em 35 segundos. Só que, se você vê a rota de fuga para as pessoas, você tinha a rota de fuga de 400 metros, de 600 metros, as pessoas teriam que se deslocar 700 metros para fugirem da lama. Para fazer um exercício comparativo, o atleta, o corredor recordista dos 100 metros rasos, o Isambolt, ele faz 100 metros em 10 segundos, em linha reta e após o tiro da largada. Então, nem o Isambolt conseguiria salvar do rompimento da barragem de Brumadinho. Vejam que insanidade. Deixar instalações abaixo da barragem com um plano aprovado da Vale, pela Vale, que não previa sequer um minuto de tempo de deslocamento naquelas rotas de fuga que constavam do plano. Quem se salvou, salvou exatamente porque não seguiu essa rota de fuga. Ou, um carro que passavam a caminhonete, eles pularam na caminhonete e se salvaram. 272 mortes. Mas havia um outro trecho, o trecho 2, o trecho 3. O trecho 2 tinha a pousada. O prazo previsto de autossalvamento na pousada era de até 4 minutos. O outro trecho, onde tinha a comunidade Parque da Cachoeira, o prazo de salvamento era de até 24 minutos. Aí vocês vão perguntar, deputado, morreram 30 pessoas na pousada e morreram dezenas de pessoas em Parque da Cachoeira. o que aconteceu? Aconteceu que as sirenes não funcionaram. Então, as pessoas não foram avisadas. Porque 4 minutos daria tempo, sim, daria um prazo das pessoas se salvarem. Mas a sirene não tocou, deputado professor Cleito. Então, a irresponsabilidade da Vale é muito grande. ela tinha um plano de ação de emergência e esse plano foi validado e ele acertou o tempo, tecnicamente ele estava correto, com unidades administrativas onde as pessoas não teriam um minuto para se salvarem. Então, na verdade, não era um plano de ação de emergência. Aquilo era um atestado de óbito coletivo previsto pela própria Vale. E a barragem demonstrou mês a mês sinais de instabilidade. Nós poderíamos aqui citar muitos exemplos. Mais recente, depoimento recente, nós tivemos a presença aqui do senhor Tércio, operador do radar inferométrico. Esse radar mede as variações, as movimentações da barragem. Quando ele foi instalado em março de 2018, já na primeira semana, ele mostrou anomalias na barragem, numa área aproximada de 200 metros. isso em março de 2018. Em 14 de janeiro de 2018, este radar, estes radares identificaram movimentações, anomalias, numa área de 15 mil metros quadrados. Vou repetir, em março de 2018, movimentação, numa área de 200 metros. Em 14 de janeiro de 2019, portanto, 11 dias antes do rompimento, movimentações, numa área de 15 mil metros quadrados. Vejam bem, esses dados foram repassados para os escalões devidos da Vale. E não houve nenhum monitoramento intensivo a partir do dia 18, quando estes dados foram compilados e repassados para a estrutura da Vale. Ou seja, de posse desses dados, alguém não tomou a devida providência que, no mínimo, deveria ser o acionamento do plano de ação emergencial com evacuação. Não se evitaria o rompimento, provavelmente, da barragem, que já estava bastante instável, mas poderia haver o salvamento de 270, 272 vidas. como se isso não bastasse, nós tivemos agora um outro depoimento do filho de um funcionário da Vale, que trabalhou lá há 40 anos e que foi acionado para uma intervenção de contenção de lama vazando na barragem e esse profissional com 40 anos de Vale era considerado braço direito da engenheira considerada dona da barragem, que cuidava inclusive da anotação de responsabilidade técnica da barragem, mencionou para o filho Fernando que filho não fique perto dessa barragem, essa barragem está condenada, ela vai se romper e segundo Fernando ele comunicou o pai aos técnicos da Vale. pois bem, nesta quinta nós aprovamos a acariação, para esta quinta foi aprovada uma acariação entre o senhor Fernando e a senhora Cristina Malheiros e outros gerentes da Vale para que a gente tire essa dúvida. Eu espero deputada Beatriz que os funcionários da Vale inclusive algumas chefias imediatas não se utilizem de artifícios jurídicos para fugirem da acariação. Porque na condição de relator eu ouvi o senhor Fernando um depoimento muito forte com fundamentação técnica até porque ele é funcionário da Vale há 18 anos. também e o pai há 40 infelizmente o pai faleceu e foi levado pela Lama. Se os profissionais da Vale utilizarem-se de mecanismos para fugir da acariação esse relator vai ficar com uma opinião que veio até a CPI. Porque é muito grave essa denúncia que foi feita pelo Fernando. Então nós estamos percebendo uma série de omissões equívocos erros falhas já tivemos a declaração de condição de estabilidade da Tuvisud que rebaixou o fator de segurança o padrão aceito nacional internacionalmente é de 1.3 a Tuvisud deu a declaração de condição de estabilidade com fator de 1.09 para esta barragem e foi essa declaração de condição de estabilidade uma espécie de escudo da vale para qualquer sinal de instabilidade da barragem todos dizem não mas tem a declaração de condição de estabilidade e o que mais nos deixa perplexos é que nos depoimentos da CPI os técnicos e os chefes e os diretores da vale dizem não a barragem estava seca a barragem dava todos os sinais de estabilidade estava tudo certo seca o corpo técnico da assembleia aliás eu parabenizo muito competente que está nos auxiliando na CPI fez um estudo de imagem de rompimento identificou no rompimento uma verdadeira cachoeira que agora inclusive a mídia está divulgando focou um ponto específico do rompimento uma cachoeira de 13 metros de largura jorrando água então que história é essa se a barragem estivesse seca não tinha tido a liquefação que foi provavelmente a causa do rompimento e para complicar ainda mais as detonações o relatório da declaração de condição de estabilidade da turvissude recomendava vale a não realizar detonação próximo da barragem agora o que a CPI está discutindo é se teve detonação antes ou depois nem podia ter detonação se tivesse e a detonação teria porque a vale não queria abrir mão da exploração da jazida da mina que estava em funcionamento então se a vale não ia parar de detonar para minerar ela tinha que ter no mínimo evacuado a área porque aquela barragem poderia matar pessoas além do drama ambiental até a detonação a paira dúvida porque veio ontem aqui um funcionário seu Manuel disse com todas as letras olha posso estar abalado perdi amigos perdi parentes escapei lá por pouco porque na hora eu estava em cima não estava embaixo agora eu tenho olhos e ouvidos e do lugar que eu estava eu vi que depois do rompimento não teve detonação eu não vi detonação e não ouvi barulho de detonação então existem já testemunhas que dizem que a vale pode ter feito a detonação exatamente naquele horário que ela costuma fazer entre 11h30 e 12h30 portanto antes do rompimento da barragem qual que é a importância disso porque que a barragem estava instável não se tem mais dúvida agora qual que foi o gatilho né qual que foi a última gota para o copo transbordar podem ser várias questões inclusive detonação e a perícia técnica vai dizer então deputado cristiano é assustador o que ocorreu é assustador e nós temos hoje 248 corpos corpos não fragmentos pedaços encontrados devolvidos para suas famílias mas 22 ainda não foram sequer encontrados então vou até pedir um minutinho só um minutinho porque hoje inclusive nós estivemos né a CPI esteve presente numa reunião do comitê gestor de Brumadinho do governo fomos lá para apresentar o nosso cronograma de debate sobre reparação e compensação o governo também apresentou a sua estratégia agora vida humana não se repara esse é o patamar de início de debate a gente não repara né vida humana a gente não e tem família hoje que a reparação para ela é receber o corpo para ela enterrar ou receber o braço a mão como infelizmente as famílias receberam então queria aqui fazer esse breve balanço a CPI teve o prazo prorrogado até o dia 14 de setembro e nós esperamos entregar um relatório consistente para prevenir situações como essa mas também para identificar as responsabilidades principalmente naqueles que tem poder decisório da Vale se eles acham que estratégia de bons advogados escritórios vão nos confundir ou deixarmos quase que imobilizados na elaboração do relatório estão muito enganados muito obrigado não havendo outros oradores escritos a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião adição da presidência a presidência nos termos do parágrafo segundo do artigo 173 do regimento interno determina a anexação do requerimento número 1971 de 2019 da comissão de educação ao requerimento 1346 de 2019 da deputada Beatriz Serqueira por guardarem semelhança entre si comunicação da presidência a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos de números 1992 a 1994 de 2019 da comissão de agropecuária 1995 a 2027 da comissão de transporte 2030 e 2031 da comissão da pessoa com deficiência 2036 a 2041 2049 da comissão de direitos da mulher e da comissão de direitos humanos 2045 a 2048 da comissão gerida mulher publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno a comissão de segurança pública comunica apreciação conclusiva da matéria na reunião extraordinária de 4 do 7 de 2019 na reunião ordinária de 9 do 7 de 2019 ciente publica-se requerimento sujeito a despacho do presidente requerimento ordinário número 353 de 2019 do deputado professor Irineu e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear as centrais de abastecimento de Minas Gerais CEASA Minas pelos 45 anos de operação requerimento ordinário 440 de 2019 do deputado coronel Sandro e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o príncipe de Orleãs e Bragança Dom Bertrand de Orleãs e Bragança herdeiro da Casa Imperial do Brasil bisneto da Princesa Isabel líder do movimento de restauração da monarquia brasileira pelo lançamento das festividades de comemoração dos 200 anos de dependência do Brasil a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 21 do artigo 232 do regimento interno requerimento ordinário 594 do deputado Zé Guilherme solicitando a retirada de tramitação de projeto de lei 682 de 2019 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8 do artigo 232 do regimento interno e o requerimento ordinário 596 de 2019 deputado Sábio Sousa Cruz solicitando a inclusão em ordem do dia do projeto de lei 939 de 2015 uma vez que a comissão de defesa do consumidor perdeu o prazo para emitir parecer sobre a emenda número 1 a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 7 do artigo 232 combinado com o artigo 141 do regimento interno votação do requerimento 1602 de 2019 deputado Sábio Sousa Cruz em que requer seja encaminhado ao presidente da companhia de desenvolvimento de Minas Gerais pediu de formações sobre o convênio firmado com o governo do estado que permitirá a administração do palácio Mangabeiras por essa companhia bem como acerca do processo de liberação do imóvel para a realização da Casa Cor a mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento em votação do requerimento aos deputados e deputadas que aprovam permanecem como se encontram aprovado votação do requerimento 1939 de 2019 da Comissão de Direitos Humanos em que requer seja encaminhado ao secretário do Estado de Justiça e Segurança Pública pedir de formações sobre o montante do orçamento gasto com a criação de novas vagas do sistema prisional e o cumprimento da lei número 22.864 de 8 de 1 de 2018 que impõe ao poder executivo a utilização de no mínimo 20% dos recursos orçamentários destinados a criação de novas vagas no sistema prisional para ampliação e construção de novas unidades prisionais administradas por entidades civis A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação ao requerimento aos deputados e aos deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado Votação do requerimento 1975 de 2019 da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas em que requer seja encaminhado ao secretário do Estado de Justiça e Segurança Pública pediu de formações sobre o custo médio para o Estado da manutenção dos veículos apreendidos em decorrência do crime de tráfico de drogas que se encontram sobre a guarda da Subsecretaria de Política sobre Drogas Supode A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação ao requerimento aos deputados e aos deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado Votação do requerimento 1976 de 2019 da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas em que requer seja encaminhado ao secretário do Estado de Justiça e Segurança Pública pediu de formações sobre o processo de redimensionamento do sistema prisional anunciado pela Secretaria de que é titular A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação ao requerimento aos deputados e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado Votação do requerimento 1977 de 2019 da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas em que requer seja encaminhado ao secretário do Estado de Desenvolvimento Social pediu de formações sobre o valor atual do débito do Estado com as comunidades terapêuticas referente ao termo de colaboração firmado com essas entidades bem como sobre o número de entidades que tem valores a receber A mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento Em votação ao requerimento aos deputados e deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para especial de amanhã dia 10 às 10 horas destinada à realização da solenidade de encerramento da Assembleia Fiscaliza referente ao primeiro quadrimestre do ciclo 2019 e para a ordinária também de amanhã às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada Levanta-se a reunião Você acompanhou o segundo vice-presidente deputado Cristiano Silveira encerrando a reunião ordinária de plenário desta terça-feira entre os temas dos pronunciamentos o trabalho da CPI da barragem de Brumadinho O relator deputado André Quintão destacou que pelos depoimentos até agora é possível perceber que houve uma sequência de erros e falhas na segurança e que o acionamento do plano de ação emergencial com evacuação da área poderia ter evitado as mortes de funcionários A CPI que tinha um prazo inicial de 120 dias foi prorrogada até o dia 14 de setembro quando será então apresentado o relatório Os deputados também votaram requerimentos como nós vimos aí no fim da reunião com pedidos de informações a órgãos do executivo sobre convênios gastos com vagas no sistema prisional manutenção de veículos apreendidos por tráfico de drogas que ficam sob guarda da subsecretaria de política sobre drogas entre outros pontos e agora quem está comigo aqui para a gente falar um pouco sobre a programação aqui da semana é o Marco Antônio Soalheiro Boa tarde Marco Antônio nós vimos aí que foram votados apenas requerimentos porque a partir de hoje a pauta está trancada com veto a pauta para votação de projetos Boa tarde Cláudio boa tarde a todos que nos assistem pela TV Assembleia de fato a partir desta terça-feira a pauta do plenário passa a estar trancada pelo veto parcial do governador ao projeto de reforma administrativa esse veto do governador engloba vários dispositivos que foram aprovados na reforma os principais deles um dos dispositivos veda o acúmulo de remuneração dos secretários de Estado com a parcela indenizatória pela participação em conselhos de estatais os chamados jetons o outro dispositivo vetado também foi o que prevê a reserva de 50 a 70% de cargos comissionados em secretarias para servidores efetivos também um dispositivo que estabelecia a criação de superintendências de saúde e meio ambiente em cidades do interior também foi vetado pelo governo Zema todos os vetos justificados por razões técnicas no caso dos jetons o governador alega que ainda não há uma outra condição para se dar uma remuneração justa aos secretários de Estado e que por isso manter esse dispositivo seria necessário pelo menos provisoriamente até que uma outra solução seja dada no caso do percentual de vagas para servidores comissionados para servidores efetivos em cargos comissionados o governador alega que há outros mecanismos em vigor no estado de valorização dos servidores efetivos e que esses cargos comissionados deveriam ser usados para atrair outros talentos para o estado e no caso da criação de superintendências o governador pondera também que essa é uma competência exclusiva do poder executivo esses são os principais dispositivos que constam nesse veto parcial do governador a reforma administrativa e ainda não há um acordo na casa para que esse veto seja deliberado esse acordo precisa ser construído pelo colégio de líderes juntamente com a mesa diretora da casa e como já foi votada a lei de diretrizes orçamentárias nada impede o início do recesso agora não é Marco Antônio os deputados podem normalmente para o recesso e deixar essa votação para depois por exemplo não haveria nenhum impedimento há uma previsão de que o recesso parlamentar começa a partir do próximo dia 19 de julho a assembleia funciona até o dia 18 a condição para que a casa entrasse em recesso já está dada que foi a aprovação da lei de diretrizes orçamentárias para 2020 que passou aqui na casa inclusive a redação final na última semana já foi encaminhada para a sanção do governador Romeu Zema projetando um déficit de 11,3 bilhões de reais nas contas públicas do estado para 2020 mas como tem o prazo até o dia 18 fica a expectativa de que emissários do governo se articulem com os líderes e com a mesa diretora da casa no sentido de construir um acordo político que permita a apreciação desse veto parcial à reforma administrativa vamos ver se isso será possível nós teremos amanhã pois é isso pode ser um movimento até que eu ia falar que você é um movimento do governador nesse sentido de aproximação da assembleia no caso na verdade o governador pode aproveitar a vinda dele aqui à assembleia amanhã para um evento oficial para tentar também engrossar essa articulação ajustar pontos desse acordo o governador estará aqui na assembleia amanhã a partir das 10 horas da manhã em uma reunião especial aqui no plenário que vai marcar o encerramento da primeira etapa do assembleia fiscaliza é um programa de monitoramento quadrimestral que a casa vai fazer das ações do executivo a partir da aprovação no início dessa legislatura da emenda 99 a constituição do estado que prevê esse acompanhamento periódico das ações públicas das secretarias dos programas da execução de programas nós tivemos uma primeira rodada de audiências que foi realizada no mês de junho todas as comissões da casa receberam representantes de secretarias de autarquias de forças policiais enfim de todas as áreas administrativas do estado fazendo diagnósticos e produziram um relatório final que será apresentado justamente amanhã entregue pessoalmente aqui recebido pessoalmente pelo governador Romeu Zema esse relatório vai apresentar uma série de recomendações do poder legislativo ao executivo sugestões para o encaminhamento de ações de governo e será um momento importante então nessa nova relação estabelecida entre o parlamento e o poder executivo sobretudo nessa legislatura que a gente tem visto uma relação de independência e harmonia entre os poderes mas com a casa afirmando muito o seu papel fiscalizador ok Marco Antônio muito obrigada pela sua participação e a gente volta a conversar quando você tiver mais informações para a gente amanhã conversamos um abraço Cláudia obrigado Marco Antônio eu conversei com Marco Antônio Soalheiro esteve aqui comigo para falar sobre os próximos dias aqui na Assembleia Legislativa as atividades parlamentares o plenário foi encerrado há pouco e agora nós vamos voltar para o teatro vamos transmitir a audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômico que debate o papel do Banco do Nordeste do Brasil como agente de desenvolvimento regional vamos acompanhar são 19 unidades do Banco do Nordeste que atende a 168 municípios nós tivemos em termos de aplicação do FNE nessa região mais de 3 bilhões então assim é um recurso muito considerável para que a gente possa deixar escapar a gente tem que segurar se a gente for pegar o Banco do Nordeste tem alguns números que eu vou colocar aqui porque eu acho que é importante a gente colocar o Banco do Nordeste em 2018 ele aplicou 43 bilhões desses 43 bilhões 32 bilhões é FNE e nessa área de atuação do Banco o Banco do Nordeste representa somente 8% das agências 8% das agências é o que temos de Banco do Nordeste nessa área de atuação e mesmo assim o Banco do Nordeste ele é responsável por 70% no total de aplicações então se a gente for considerar o que faz em relação ao que é é assim um desafio muito grande e isso é possível realmente porque nós temos no Banco do Nordeste uma equipe de trabalhadores que são comprometidos que se empenham que conhecem a região que estão lá percorrendo aí esse solo aí que ele é tão desafiador mas que está lá acompanhando de perto as comunidades os assentamentos e os os agentes produtivos então o Banco do Nordeste ele tem feito um trabalho muito grande junto aos pequenos nós temos aí que com esse montante do que o Banco do Nordeste aplicou o impacto disso na geração de emprego e renda na massa salarial na arrecadação tributária inclusive no valor bruto da produção são números muito consideráveis que a gente não pode deixar de estar todo o tempo mostrando lá no governo federal mostrando para os parlamentares que o Banco do Nordeste ele traz um resultado não só para a região mas também para o país como um todo é onde a gente está aqui na base da pirâmide estruturando atividades para que o Brasil ele possa fazer aí uma uma política externa inclusive muito boa muito positiva agora isso a gente faz porque a gente é teimoso porque o nordestino não gosta de sucumbir não ele vai à frente com todas as intempéries aí do solo e do clima e vai à frente e acredita principalmente mas só que chega o momento em que a gente tem que dar o grito da resistência e o nordeste tem feito bonito tem feito bonito aí tem votado tem sabe de se posicionar no parlamento sabe levantar as bandeiras e nesse momento é importante que nós estejamos juntos levantando essa bandeira da redução da desigualdade pela redução da desigualdade por maior acesso ao crédito por melhoria das condições de vida e o banco do nordeste é um parceiro a FBNB está junto para que a gente possa estar nesse momento lutando por mais e não se agarrando para que não tire o pouco do que nós temos eu gostaria de fazer uma referência também ao que o BNB tem feito considerando os programas de microcrédito tanto o agroamigo como o crédito amigo só no agroamigo 67% ele é composto por mulheres então isso mostra que há realmente uma uma um trabalho feito junto a uma uma população uma parte da população que tem trazido aí resultados consideráveis para para o país acho que por isso que tem incomodado um pouco tem muita gente querendo calar a voz das mulheres querendo calar a voz dos pobres querendo calar a voz das minorias e a gente está lá então esse empoderamento feminino essa participação da mulher na economia isso é muito importante isso tem feito uma diferença é uma estatística que a gente não pode negar e precisamos inclusive deputada Leninha aprofundar esse esse debate da dessa da contribuição do tanto que a mulher tem feito principalmente a a cliente do crédito amigo aí nos resultados do 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 nordeste e também da região mas mesmo assim meus amigos tem várias questões aí que que estão a gente está se afrontando no dia a dia e que a gente precisa estar conhecendo para que a gente possa fazer uma luta bem qualificada né mesmo sendo um fundo constitucional o FNE deve ser o nascedor ele já tem que enfrentar vários ataques tá então nós tivemos logo no início quando o banco do nordeste ele sequer fazia parte do conselho deliberativo da Sudene ele não faria parte do conselho deliberativo ele ia aplicar mas quem iria tratar as políticas quem iria fazer esse planejamento eram outras entidades o banco do nordeste nem ia compor esse conselho e a FBNB né associação dos funcionários esteve lá defendendo para que o banco do nordeste tivesse tivesse assento no conselho e isso aí foi uma luta que a gente é é né tem feito esse registro aí com muito com muito orgulho né porque isso representa realmente um destaque para o banco do nordeste na definição dessas políticas públicas mas nós tivemos aí outro outros ataques que a gente coloca como ataque porque são formas que se apresentam de levar o FNE para outras iniciativas que não aquelas que estão previstas na constituição nós tivemos aqui bem recente uma medida né um projeto que passou né infelizmente porque o governo defendeu como uma aplicação do FNE na área de educação que foi a destinação de parte do FNE para o FIES então embora a gente né defenda que a educação é prioridade nesse país mas temos que ter orçamento específico para educação para saúde para habitação e não retirar do FNE para para distribuir né com com essas políticas porque é o recurso já é tão pouco a demanda é tão grande se a gente for retirar então a gente vai encurtando o lençol tá então isso aí já passou e porque passou isso tem outras medidas aí que estão tramitando né temos também grupos de cooperativas que se organizam e que parlamentares defendem que parte do FNE seja destinado a cooperativas tem até projetos aí de que parte do recurso do FNE seja destinado a segurança pública enfim vai ficando aí vai ficando aí um retalho que no final das contas se a gente for somar fica pouco para aquilo que está previsto na constituição que é a estruturação e a a a consolidação aí de arranjos produtivos tivemos bem recente também uma uma outra a PEC 87 que ela a proposta dela era retirar parte do FNE para a DRU né desvincular receitas da União ou seja para poder fazer aí caixa para as políticas do governo enfim resistimos e conseguimos fazer com que essa essa proposta ela não fosse não fosse aprovada né tem outras medidas aí que eu não estou aqui bem lembrada de qual é o número porque cada propostezinha dessa tem um trâmite normal no Congresso na Câmara ou no Senado com a numeração própria tem outro que que se destina a ampliar né a aplicação do FNE em outras áreas que não a área de atuação da SUDENE aí pega Sudeste pega Sul pega Rio de Janeiro ora um recurso que é para a região se você for colocar para outras áreas que estão fora do semiárido a demanda lá é maior o crédito lá ele vai de forma mais mais rápida porque como o BNB não tem agências lá outros bancos vão operar a exemplo do FNE que é um fundo igual ao FNE sendo que ele é aplicado pelo BASA no norte e que hoje quem opera parte desse recurso é o banco privado é o Santander tá então isso é muito ruim porque a gente fragiliza um banco público a gente compartilha com a iniciativa privada que não está preocupada se o pequeno vai conseguir pagar os juros se vai renegociar não ele vai executar toma terreno toma tudo e aí isso nunca vai contribuir com a redução da pobreza bom e aí tem outras propostas aí que quer reduzir a taxa de administração do banco para operar o FNE porque reduzindo a taxa de administração o Banco do Nordeste vai dizer não, fica inviável não tenho condições de trabalhar dessa forma aí inviabiliza e também outras medidas aí ampliar a taxa de juros do FNE ora, foi uma grande conquista a gente conseguir que seja uma taxa diferenciada que seja uma taxa voltada para pequeno se a gente amplia vai ficar um crédito normal que o mercado está oferecendo aí de qualquer forma então isso é uma luta que a gente está constantemente com as lupas atentas para que a gente não possa deixar isso passar e mais recentemente essa uma frente parlamentar do Senado com uma boa intenção de realmente resolver a questão dos estados decidem propõe que 20% do FNE seja destinado para infraestrutura como forma de resolver a situação dos estados ora é muito bonito fazer cortesia com chapéu alheio fez a frente eles vão trabalhar assim cadê o dinheiro não tem vamos pegar dos fundos constitucionais então se mais uma vez a gente compartilha a gente retira vai ficar pouco para a demanda que nós temos então a gente tem se posicionado contra a gente tem articulado com o pessoal do Banco da Amazônia que também passa por essa mesma por essa mesma situação e articulação é a palavra da vez hoje mesmo nós temos uma equipe da nossa associação que está em Brasília também integrando lá uma outra frente parlamentar em defesa das instituições públicas porque está lá também defendendo BNB defendendo DENOX defendendo as instituições regionais e também mais um ataque é uma que está dentro dessa resolução do Senado é de fazer uma composição desses fundos ou seja FNE sai do Banco do Nordeste o FNO sai do BASA e vai ficar ali numa prateleira como um recurso disponível para que os estados possam também usar então saindo do Banco indo para essa cesta sabe-se lá como é que vai ficar essa operação desses a gestão desses recursos então nós fazemos aí um alerta nós estamos dando ampla divulgação disso estamos articulando frentes parlamentares articulando bancada nordestina articulando também bancada do norte diversas bancadas que existem e frentes parlamentares também eu acho que a frente parlamentar que foi lançada hoje também do semiárido pode fazer um trabalho muito importante nesse momento assim como a frente parlamentar em defesa da soberania ou seja tudo que diz respeito a a dignidade tudo que diz respeito a a que não se mexa na 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 nossa condição de cidadão tem que necessariamente a gente está discutindo políticas públicas tem que estar discutindo melhoria das condições de vida da população e tem que discutir também a defesa do FNE do FNO e do FCO que é nada mais do que a defesa da constituição então o Banco do Nordeste está aí com todos esses ataques ele está fazendo aí um trabalho que está sendo muito bem avaliado como eu falei porque nós temos trabalhadores que estão muito comprometidos nós temos no Banco do Nordeste um órgão muito importante que é o Etene onde ele faz estudos onde ele prospecta negócios e isso inclusive pode ser visto como importantes estatísticas que refletem o Nordeste infelizmente tem outros órgãos aí relacionados a outras instituições não que não tenham competência mas são instituições do mercado então eles esses outros órgãos eles referendo as decisões do governo ao ponto de vocês devem ter acompanhado a fala do secretário da desestatização dizer que as instituições públicas são muitas tem que se privatizar e bancos públicos basta ficar um ou dois e mesmo assim que fiquem magrinhos e sequer citou o BNB então a gente começou a incrementar essa luta BNB instituição pública queremos um BNB não magrinho mas um BNB que possa atender a sua demanda que ele possa realmente fazer o trabalho que a sociedade precisa então nós queremos que esse Banco do Nordeste ele aumente a sua quantidade de funcionários aumente a quantidade de agências aumente a capilaridade queremos mais recursos queremos também que esses recursos do FNA possam ser aplicados a partir do momento em que se pense uma política de desenvolvimento uma política de nação com recorte regional e aí a gente pega aquela frase do Mangabeira Unger que ele diz que não há solução para o Brasil se não houver solução para o Nordeste e não há solução para o Nordeste se não houver uma solução para o semiárido então aprendi hoje de manhã que é no semiárido que a vida pulsa e é no semiárido que o povo resiste então sejamos nós a resistência sejamos nós a organização a mobilização e principalmente a participação ativa nessa sociedade na luta pelos nossos direitos para que a gente possa conquistar cada vez mais muito obrigada obrigada Rita essa audiência a gente também convocou e comobilizou alguns deputados para estarem doutor Jean já está aqui é um deputado eleito também pelo Vale é do Vale vai também usar a palavra mas a gente recebeu algumas justificativas de ausências o Cássio Pimenta está viajando o Tadeuzinho estava com outra agenda na casa o deputado Zé Reis também está viajando e o Zé Reis pediu só para a gente rapidamente porque ele também preocupado com essa situação ele faz muita movimentação lá na Sudene e ele mandou lá para o Ministério da Economia e nos preocupou um ofício de retorno vou mandar para a associação também da pessoa que assinou o Fernando Antônio Ribeiro Soares que respondeu em nome lá do Ministério da Economia o assunto é Banco do Nordeste do Brasil em atenção ao requerimento de informações porque o pessoal falando já está prevendo que isso pode ser um processo de desestatização e um possível do Banco do Nordeste e dos bancos públicos e ele está respondendo em primeira ordem esclarecemos que o governo federal com a contribuição da Secretaria Especial de desestatização e desinvestimento do Ministério da Economia está dando início à diminuição do aparelho estatal e à estruturação de uma reforma administrativa capaz de diminuir riscos fiscais permitir a melhoria das contas públicas obter uma alocação mais eficiente dos recursos e um melhor retorno de capitais investidos também é importante ressaltar os benefícios que a reestruturação do Estado trará possibilitando ganhos de eficiência produtividade qualidade dos serviços e geração de emprego e renda sobre os pontos abordados dessa preocupação com o banco sobre os pontos abordados do requerimento informamos que não há no momento estudo em nota técnica que suporte uma decisão de privatização fusão incorporação ou extinção do BNB qualquer decisão do governo federal só será tomada após a prévia realização de estudos e de avaliação da política pública desempenhada pelo Banco do Nordeste por fim reforçamos o compromisso enfim um retorno de que isso está na pauta como afirmou